Olá, bem-vindos à nossa cozinha. Sou Wanderlei Grunwald e a receita de hoje é o tradicional cookie americano. Rende bastante, fica super bonito, as crianças adoram, é uma ótima opção para o lanche, para levar para a escola. Então se você quer aprender como é que faz esse cookie, a receita é bem fácil. Mas antes disso, se você não é inscrito, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Deixa o seu joinha no meu vídeo e vamos lá preparar esse cookie. E os ingredientes que eu vou precisar para preparar uma cookie são 2 ovos 1 xícara de açúcar mascavo 3 quartos de xícara de açúcar 2 xícaras de farinha de trigo 1 xícara de gotas de chocolate 200 gramas de manteiga 1 colher de chá de essência de baunilha 1 xícara de sal 1 xícara de fermento em pó Eu vou começar batendo a manteiga com o açúcar Eu tenho que bater bem até formar uma massa bem fofa Eu vou colocar já a manteiga aqui e vou bater com essa espátula aqui Se você não tiver pode ser para normal mesmo Minha manteiga está em temperatura ambiente Pode ver que ela está molinha Então vou colocar aqui para bater a manteiga O açúcar branco refinado E o açúcar mascavo Agora vou deixar batendo bem até criar um creme bem fofo Como a massa vai grudando na lateral Vocês podem pegar a espátula e soltando ela um pouco Para voltar para ter de novo Eu vou ser aqui misturando aqui Ele vai ficar bem fofinho Ele já está quase bom Vocês podem ver como ele já aclareou Está lá com uma textura bem limita Eu já bati bem aqui o meu creme Vocês podem ver que está uma consistência bem limita Olha só Está bem fofinho Bem leve Agora o que eu vou fazer Eu vou juntar aqui nesse creme Os ovos Vou juntar os dois ovos O excesso de baunilha E o sal Vou bater por mais ou menos Vou bater por mais ou menos uns 2 ou 3 minutinhos Sempre em velocidade baixa da batedeira Para não sair doando farinha Eu já bati bem aqui Os ovos Pode ver como essa massa fica bem cremosa Agora eu vou colocar a farinha E o fermento Vou bater mais um pouquinho Velocidade baixa ainda Para não sair doando farinha pela cozinha inteira Acho que eu vou dar uma misturadinha É só misturar um pouco A farinha com a massa Antes de começar a bater com a batedeira Só para a farinha não sair voando pela cozinha E já vou voltar a bater Velocidade baixa Agora que a farinha já misturou bem Eu vou colocar as gotas de chocolate Vou deixar um pouquinho Para a gente poder decorar no final Colocar os rotinhos em cima dos cookies Então aqui já misturou bem Eu vou soltar essa massa da cookies Então já misturei aqui toda a massa Para vocês podem ver que ela fica uma massa bem pesada Pode ver Fica bem compacta O que eu vou fazer agora Eu vou pegar um firme plástico E vou enrolar essa massa E deixar ela como se fosse um rolo E vou levar para gelar E depois a gente vai fatiar ela Para daí assar Então já abri aqui o meu firme plástico E vou colocar toda a massa dentro A massa fica bem pesada, né? Então a gente vai levar ela para gelar Na geladeira Até a tela ficar A manteiga ficar firme de novo Esse cookie fica muito gostoso Fica bem crocante Depois para assar bem rapidinho Questão de mais ou menos uns 15 minutinhos E a gente vai fazer isso aqui E a gente vai fazer isso aqui E agora eu vou fazer isso aqui E agora eu vou gerar o meu bolho para gelar Por mais ou menos uma hora Só para ficar a manteiga firme de volta E a gente já volta aqui para assar os cookies Tá bom? Até bem com a boca Olha, a nossa massa do cookie já gelou bem Gostou da más enroladinha Para ela ficar no formato bem cilindro E agora a gente já vai cortar eles Vou cortar uma espessura de mais ou menos um centímetro Vou cortar em fatias de um centímetro E vou levar em uma forma com um papel manteiga E deixar eles um pouco longe de um do outro Quando ele começar a assar ele vai derreter um pouco Vai aumentar o tamanho dele Porque a manteiga vai se espalhar Então dentro daquelas gotinhas de churrasque que a gente guardou Agora vou colocar um pouquinho por cima Para o cookie ficar bem bonitinho E já vou levar no forno para assar por mais ou menos uns 15 minutos Para começar a ficar bonitos Eles parecem que estão grossos Só que a hora que ele for no forno A manteiga se desmancha um pouco Ele vai baixar bem Por isso tem que deixar um bom espaço Assim entre eles Então ele vai para o forno Que está pré-aquecido em 180 graus Daqui a pouco eu mostro como ficou E os meus cookies já assaram Deixem eles ficar bem Você tem que deixar assado por mais ou menos uns 15, 20 minutos Até você perceber que a bordinha está bem douradinha Quando você tirar do forno ele ainda vai estar mole Então deixa esfriar bem Depois você pode tirar com a assada onde já for Olha só como ficar bonitos Essa minha receita rendeu 22 cookies E olha como ficou grandão Lembra quando a gente cortou que ele era pequenininho? Ele abre bem Por isso que você tem que deixar um bom espaço na forma Entre um e outro Então se você gostou da minha receita E ainda não é inscrito no meu canal Já se inscreve no canal Ative o sininho de notificações Para não perder nenhuma receita nova Compartilhe essa receita com seus amigos Deixe um joinha no meu vídeo E a gente se vê na próxima Então se você gostou da minha receita com seus amigos E aí